Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje para falar de dia de sorte com o curso 324, vamos fazer a análise do 324 e já deixar dicas para o 325. Não se esquece de se inscrever no canal e para não perder nenhum vídeo, ativar as notificações. Sempre é importante deixar ativado para você não perder nenhum momento de todos os nossos vídeos e conteúdo aqui no canal da Loto Mais Fácil. Então muita gratidão aí você que tem se inscrito, vocês que são já inscritos. Muita gratidão também quem tem se tornado membro aí. Não esquece também, se puder ajudar o canal, se torne membro do canal. E tem aí coisas exclusivas em breve para todos os membros. Então vamos lá, vamos para a planilha. Não esquece também de deixar aquele like bonito, aquilo que se aperta na telinha e fica azul. Esse mesmo. Não esquece. Então vamos para o vídeo, vamos para a tela da planilha, ver o que aconteceu. Planilha na tela, saiu o resultado aí do 324, dezena 3, 6, 14, 18, 24, 27 e 30. Um mês sorteado aí, mês de maio. E ainda estamos aí no ciclo 18 da dia de sorte. Falado isso, falado o resultado, você ouviu da minha boca aí o resultado, que foi esse. Agora vamos para o painel de análise. Painel de análise, a segunda aba da planilha. Temos aqui as informações. Então o que a gente tem aqui? Cinco pares, dois ímpares, um primo e um fibonacci nesse concurso 324 da dia de sorte. Vieram aí as dezenas que eu falei na outra aba. Elas estão aqui também. Dá para ver que essas são as sorteadas que estão aqui em azul. As repetidas, veio três repetidas. 24, 27 e 30. Colunas vazias. Colunas do 1, coluna do 2, coluna do 3, do 5, opa, do 5 e do 9. Quatro colunas aí vazias. Frequência de dezenas. O que temos aqui nas frequências de dezenas? Nos mostra aí que a dezena 23 está a 16 concursos atrasadas, seguida da dezena 2, que está a 12 concursos atrasados. Tem a dezena 5 a 7, 8 a 7 também, e o resto aí está na média de atrasos. O que temos de repetidas? Dezena 24 a 2 concursos, 27 a 2 e a 30 a 2. Aqui essa tabela, o que ela nos mostra, pessoal? Aqui é onde a gente vê a quantidade de dezenas que saem por linha. Então, essa é a linha 1, aqui a linha 2, e aqui a linha 3. E aqui a solitária é a linha 4. Então, na linha 1 tem saído duas dezenas. Na linha 2 tem sido equilibrado entre uma dezena e três dezenas. Na linha 3 já é mais nítido, que vem duas dezenas na linha 3. E na linha 4, a maioria das vezes vai vir zerado, né? Então, hoje o padrão de linha foi qual? 2, 2, 3, e já veio 23 vezes na Jetshot. Então, é um padrão comum o que dá para dizer que dá para dar ganhador, hein? Pode ser que tenha dado ganhador nesse concurso. Porque é um padrão muito comum na Jetshot, você marcar duas dezenas por linha. Na última 3, né? Então, padrão de linha 2, 2, 3, 0. Já aconteceu 23 vezes na Jetshot, beleza? Analisado essa parte aqui. Sempre lembrando que a gente analisa os últimos 25 concursos. E vamos falar aqui do mês. Vamos falar do mês? O mês já dá, vou adiantar, vou passar para cá. O mês foi o mês de maio. Tem o mês de setembro, que é o mês que falta para fechar o ciclo. Mas, no vídeo anterior, eu falei que também dava para arriscar aí nesses meses que estão mais atrasados. O março, o maio, que acabou vindo. E tem o junho também. Então, esses aí são meses bons para colocar nos próximos jogos da Jetshot. Tá certo, pessoal? Então, mês de ciclo. Qualquer setembro. É o que está faltando. E o resto são meses que estão bem atrasados aí. Porque é o mês de março, maio. Maio que saiu. Então, já não é mais tão atrasado. E junho, né? Tem junho também bom, tanto sem vir. Vamos lá em estatísticas. Cinco pares, duas ímpares. Está aqui, faixa amarela. Três repetidas, faixa amarela. Acho que um primo, né? Um primo, faixa amarela. E fibonacci, faixa verde. Exatamente isso, né? Isso. Então, pessoal. Aquilo que eu sempre falo. Não se preocupe com as faixas amarelas. E sim, com as faixas vermelhas. Não deixar seus jogos nas faixas vermelhas. Porque é muito difícil de vir mesmo. Hoje, tivemos muitas faixas amarelas, né? Cinco pares, duas ímpares. Depois, três repetidas. E um primo. Só um fibonacci na faixa verde. Mas seguimos em frente aí. E eu espero que essa parte aqui ajude muito o pessoal a entender quais as preocupações na hora de montar os jogos. vocês têm que ter. Então, já sabe. Se preocupe com as faixas vermelhas, né? Em deixar aí seu jogo bem equilibrado. Não se preocupe com as faixas amarelas se ficarem. E sim, se preocupe também em não deixar seus jogos nas faixas vermelhas. Então, aqui já foi falado bem certinho, pessoal. Agora, aqui nas colunas. Coluna de três, uma dezena. Coluna de quatro, duas dezenas. Coluna de sete. Coluna de seis. Coluna de oito. E coluna de dez. Uma dezena a cada. A coluna do nove finalmente falhou, né? Uma hora ela ia falhar, né? Duas vezes seguido, vindo duas dezenas. Estava na cara que ia falhar. Dica para o próximo concurso, pessoal. Tem a coluna dez para falha. Tem a coluna quatro também para falha. Pode ser até a coluna um e a coluna sete. Aqui é o momento de decisão, pessoal. Vocês sabem que vai ter três colunas inevitáveis de se falhar no próximo concurso. Porque só pode vir, no máximo, uma dezena em cada coluna. Então, se temos dez e vem sete dezenas, e mesmo que essas sete dezenas caia em uma em cada coluna, ainda vai sobrar três colunas aí que vão ficar de fora. Então, aqui é o momento de decisão. Vendo essa tabela, você vai escolher qual que é o melhor coluna para você deixar de falha. E eu vou deixar de dica, coluna dez e coluna sete aí também pode ser uma boa coluna de falha. A nove pode ser também uma boa coluna para se repetir de falha, né? Então, são boas colunas de falha. E a coluna quatro também é uma boa coluna para falhar. Aqui é o momento de escolha mesmo, pessoal. Aí tem que analisar para saber qual coluna vocês querem deixar de fora. Beleza? Certinho. Vamos para as dicas. Vamos ver como a gente foi em questão de pontuação. Seja dez para saber aí, né? Como veio uma dezena na coluna do dez. Provavelmente a gente não... Vou colocar aqui de uma vez. Aqui é o três. Sempre esqueço. É o três. Deixa eu voltar aqui em coluna. Três, seis, quatorze, dezoito. Três, seis, quatorze, dezoito, vinte e quatro, vinte e sete e dezena trinta. Então, é isso aí. No jogo dica de dez dezenas, dois pontinhos apenas. Dezenas, tem sido a média aí, né, pessoal? Às vezes é difícil realmente com dez dezenas você ter uma boa pontuação. E essa aqui já deixa a dica aí para todo mundo aí que vai começar a jogar na Dia de Sorte e jogar a partir de quinze dezenas. Que aí você tem uma pontuação, com certeza, um pouco melhor nas escolhas das dezenas. Então, aqui a gente fez quatro pontos, quatro acertos. Vamos falar acertos, né? Quatro acertos na linha de quinze dezenas. Depois, cinco acertos na linha de dezoito. Cinco, cinco na de dezenove, seis na linha de vinte e seis na linha de vinte e quatro. Então, ficou assim. Fomos bem até na linha de vinte e na linha de vinte e quatro. Somente a trinta aqui atrapalhou mesmo na hora de fazer os sete acertos. De fixas, a gente acertou duas fixas, que é a dezena três e a dezena vinte e quatro. E, por enquanto, ainda não fechou o ciclo, faltando a dezena dois e a dezena vinte e três. Beleza? Beleza! Vamos agora fazer o nosso ritual padrão, apagar todas essas dezenas aqui e colocar as novas dicas. Eu mudei bem pouco as dicas, porque a coluna dez ainda tá pra falha na minha intuição aí e nos meus estudos. Então, ficou. As novas dicas ficaram dessa maneira aqui agora. Fechou? Olha aí como ficaram ali. E, dessa vez, não deixei duas colunas de falha na linha especial e coloquei vinte e quatro, vinte e sete, a dezena trinta e a dezena nove também e a trinta e um. Tudo isso porque, já sabe aí quem acompanha o canal, veio duas vezes e eu já deixo pra falha. Então, vinte e quatro, vinte e sete já deixei pra falha e acredito nas falhas delas no próximo sorteio. Então, é isso. Essas são as dicas pro próximo concurso, pessoal. E a gente se vê no sábado agora. Deixa eu colocar a minha tela aí. E a gente se vê no sábado agora. Ó, tá aí. No sábado a gente se vê. E muita gratidão você que chegou até aqui. Um abraço especial pra todo mundo. E a gente se vê na próxima. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Se não deixou no começo, deixa agora. Porque eu sei que o conteúdo foi muito bom e bem explicado, hein, pessoal. Tenho me esforçado aqui pra explicar tudo de uma maneira correta. Com pausas, assim, pra falar certinho pra vocês. Então, até mais e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.